Oi, pessoal, eu sou a Andréa Magalhães e esse é o canal da DECA. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2019. Para começar, a gente vai começar do início, falando do ciclo BPM. A ideia é a gente entender claramente cada uma das fases e as diferenças entre elas. Vamos lá? Bom, então, existem diferentes ciclos de BPM. Na literatura, quando a gente vai olhar, existem diferentes propostas. Os autores, às vezes, usam nomes de fases diferentes e etapas um pouquinho diferentes. Esse ciclo que a gente trabalha foi um ciclo criado pela DECA, especificamente com base nas experiências que a gente tinha de projetos de consultoria em grandes empresas e também com base nas pesquisas e na literatura que a gente vem estudando há mais de 10 anos sobre esse assunto. Esse ciclo é composto por seis grandes fases. As fases de projeto, modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhoria. Hoje a gente vai tentar entender cada uma dessas fases, como é que elas funcionam, quais são as diferenças entre elas, onde começa uma e termina a outra. O que é importante a gente já saber de cara? Essas fases, elas não são lineares. A gente pode ter uma repetição. Por ser um ciclo, eu posso ter que repetir essas etapas algumas vezes. Eu também posso precisar pular algumas etapas que eventualmente sejam opcionais ou que não façam sentido no projeto da minha empresa, da minha organização. Ela me atrapalhou. Não tem nada a ver com você. Você, eu vi que você atrapalhou. A fase de projeto é uma fase que existe em qualquer tipo de projeto. Mesmo que eu não seja um projeto de BPM, eu tenho que planejar. Eu tenho que definir escopo, prazo, custo, equipe. São coisas que eu sempre tenho que pensar. Num projeto de BPM, eu também tenho que pensar nesses aspectos. Só que tem alguns elementos a mais específicos de processos com os quais eu preciso me preocupar. Que são método, metamodelo, notação e ferramenta. O que é isso? Quando eu vou começar um projeto de BPM, eu tenho que pensar qual vai ser a metodologia que eu vou usar pra levantar processos, mapear processos, validar processos. Isso é o nosso método. Na literatura, a gente tem alguns métodos. A DECA trabalha com alguns desses métodos e outros a gente já experimentou e hoje não utiliza mais. A gente tem o metamodelo. O metamodelo me diz que diagramas eu vou trabalhar na minha modelagem e que elementos eu vou representar nesses diagramas. Eu quero representar uma cadeia de valor? Eu quero representar uma estrutura organizacional? Eu quero representar um mapa de processos? Se sim, são diagramas que eu vou usar. Se não, eu não preciso de algum desses. E dentro desses diagramas, a gente tem milhares de tipos de diagramas, mas dentre esses diagramas eu tenho também diferentes tipos de elementos. Será que eu quero mapear sistemas? Será que eu quero mapear regras de negócio? Será que eu quero mapear indicador? Requisito? Informação? O que eu quero trabalhar na minha modelagem? Definir esse metamodelo no início do projeto é importante, porque de acordo com o escopo que eu quero da minha modelagem, eu vou saber o que eu tenho que levantar nas minhas entrevistas, ou nos meus workshops, ou nos meus questionários. Eu vou saber o que eu tenho que buscar com os meus stakeholders. Eu vou saber depois o tamanho do escopo da minha modelagem. Então eu preparo isso no início. A partir desse metamodelo, eu defino a notação de modelagem que eu vou usar. Também existem diferentes notações no mercado. Hoje em dia, uma notação que é um padrão de mercado é a BPMN, a Business Process Management Notation, que vai ser o tema de um próximo vídeo nosso. Aguarde. Mas existe também a EPC, Event Process Chain, e outras, Rede Petri, Diagrama de Atividades da OML, outras notações por aí. Por fim, eu tenho a ferramenta. A ferramenta me diz qual é o instrumento de modelagem de processos que eu vou usar, qual é o apoio computacional de modelagem de processos que eu vou ter para representar tudo isso. A escolha desses quatro elementos, método, metamodelo, notação e ferramenta, elas estão interligadas. Eu não adianto eu escolher uma ferramenta que não tenha BPMN e querer trabalhar com BPMN. Às vezes, a empresa já tem alguma ferramenta escolhida, estabelecida, e aí a gente vai acabar seguindo essa ferramenta e vai ter que se adaptar às notações ou à anotação que essa ferramenta tem. Então, essa escolha nem sempre é tão livre quanto a gente gostaria. E isso é a minha fase de projeto. É uma fase curta, eu tenho muita coisa para definir, mas são definições e decisões que a gente toma rapidamente com a empresa no iniciozinho de um projeto de BPMN. Encerrada essa etapa de projeto, a gente começa a fase de modelagem. A fase de modelagem é uma das mais comuns no ciclo de BPMN, talvez seja as que as pessoas mais conheçam, mais estão familiarizadas, que vocês já praticaram mais no dia a dia de trabalho de vocês. A fase de modelagem, ela tem um levantamento dos processos, o mapeamento, a representação dos processos e a validação dos processos. Esse levantamento pode ser feito usando diferentes técnicas, entrevista, questionário, workshop, brainstorming, brainwriting e por aí vai. Com base nas informações que eu levanto com os meus stakeholders, com os usuários, executores, os participantes do processo, eu vou representar isso. Naqueles diagramas que eu defini no meu metamodelo e usando aqueles elementos de notação que eu também defini. E aí eu vou criar os meus diagramas, eu vou ter os meus processos representados, modelados, explicitados. Uma vez que a equipe de modelagem termine esse mapeamento e essa modelagem dos processos, a gente vai chegar na validação. O que é isso? Eu preciso apresentar esses processos que foram mapeados para os usuários, os gestores dos processos e eles vão me dizer tá ok ou não tá ok. Acertei na modelagem ou faltou alguma coisa, faltou algum ajuste, faltou algum detalhe, alguma coisa que a equipe de modelagem não entendeu direito. Assim que eu tiver o ok deles, eu encerro essa etapa de mapeamento e modelagem dos processos, que é a representação da situação atual dos processos. Nesse momento eu não tô questionando se aquele processo tá bom, tá ruim, se faz sentido, se não faz sentido. Aquele processo que a empresa executa é aquele processo que a gente tá modelando. A fase seguinte é a fase de simulação de processos. Essa fase, eu costumo dizer que ela é uma fase opcional. Por quê? Nem todo processo faz sentido eu ter que me preocupar em fazer uma simulação de processos. A simulação, ela usa um modelo matemático, ela usa ferramentas de simulação específicas que normalmente não são baratas. E aquilo ali faz sentido quando eu tenho um processo que eu tenho uma preocupação com gargalos, com filas, onde eu preciso testar algumas variáveis do meu processo antes daquilo ali ser executado pra ver se eu vou ter ali algum tipo de concorrência de recursos, tá? Às vezes, muitos processos não precisam disso. A fase seguinte é a fase de execução. Essa fase, ela acontece naturalmente dentro das empresas. Os processos são executados no dia a dia de trabalho das pessoas. As empresas podem até não ter os seus processos mapeados, modelados, representados, mas com certeza elas têm os seus processos sendo executados no dia a dia de alguma forma, tá? Então, a fase de execução é a fase em que as pessoas estão ali no dia a dia trabalhando e operacionalizando aqueles processos. Em seguida, eu tenho a fase de monitoramento. O que que é isso? A fase de monitoramento é onde eu vou acompanhar essa execução dos processos. Será que essa execução tá indo bem? Tá indo mal? Como é que estão os meus indicadores? Eu tô atingindo os resultados que eu esperava? Ou não tô? Eu tô desviando do que eu tinha de meta, de resultado? Ou não tô? De acordo com esse monitoramento que eu faço, eu posso precisar fazer alguma melhoria. E essa é a minha última fase. É a fase 6 do ciclo de BPM, onde eu vou atuar, intervir no processo fazendo ajustes, melhorias, vendo os pontos em que eu preciso ali tomar alguma providência em relação àquele processo. E nessa fase de melhoria, eu redesenho, que é um termo que as pessoas usam bastante, eu redesenho os processos. Eu crio os processos to be. Então eu crio novas proposições de processos pra que aquelas empresas possam usar uma versão melhorada, com alguns defeitos e algumas questões corrigidas, que vai rodar no dia a dia da empresa. E assim eu posso ter que repetir esse ciclo de BPM N vezes no dia a dia de trabalho. Gostou do vídeo? Então faz o seguinte, compartilha com os BPM Friends, dá um like aqui embaixo, clica no sininho pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Toda quarta, sete horas, a gente vai estar colocando conteúdo novo no canal, mas se você esquecer, estando inscrito no canal, a gente te avisa. Obrigada e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri